Amor Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti Se tu ainda me amas, amas, amas Se tu ainda me amas Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance Só mais uma chance Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Eu te amo tanto Me custa tanto Viver sem ti, sem ti, sem ti Se tu ainda me amas Amas, amas Se tu ainda me amas Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Eu só te peço Amém.